Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, na oitava de Páscoa nós vivemos a mesma alegria do domingo de Páscoa e a liturgia se dedica a contemplar as várias aparições de Jesus. Por que Jesus, depois de ressuscitado, aparece aos seus discípulos, aos apóstolos, às mulheres, aparece somente a pessoas que creem Nele? Na realidade, quando Jesus morre na Sexta-feira Santa, com Ele morreu também, de uma certa forma, a fé, ou seja, a fé sobreviveu somente no coração da Virgem Maria, que no Sábado Santo era o único membro da Igreja que verdadeiramente tinha fé. Então, Jesus agora precisa aparecer ao longo de 40 dias para ressuscitar a fé dos discípulos. No evangelho de hoje, Jesus aparece para as mulheres e aquelas mulheres que tinham ido buscá-Lo entristecidas no meio dos mortos, no sepulcro, pois bem, Jesus aparece e diz, alegrai-vos, é a alegria pascal. A primeira coisa que aqui nós precisamos compreender que essa alegria é muito mais do que simplesmente uma disposição dos sentimentos, uma alegria, digamos, passional, é uma realidade mais profunda, porque existe uma alegria que é fruto do Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino, que é um grande psicólogo e um grande conhecedor do ser humano, ao olhar para esta reação, esse sentimento chamado alegria, ele diz assim, a alegria é a primeira reação de quem sabe que é amado, ou seja, quando você crê no amor, quando você crê que aquela pessoa ama você, isto faz com que o ser humano se alegre, a alegria de ser amado. Pois bem, as mulheres ali no domingo de Páscoa recebem a mensagem da alegria alegria e quando Jesus diz, alegrai-vos, ele não simplesmente diz, ele causa essa alegria, porque a palavra de Deus não somente explica, ela faz, ela realiza, Deus diz, faça-se a luz e a luz se faz, Deus diz, alegrai-vos e a alegria brota no coração daquelas mulheres porque sabem que o seu divino mestre, aquele que as amou como ninguém jamais amara, está vivo, ali a humanidade inteira é agraciada com a ressurreição de Jesus, porque quando Jesus ressuscita, não somente o Pai mostra o seu amor para com o Filho, mostra o seu amor para com a humanidade inteira. Se a alegria é o resultado psicológico de quem sabe que é amado, quando o Espírito Santo é derramado em nossos corações, Ele é o amor de Deus, é o amor de Deus em pessoa, então não é admirar, de admirar que a alegria seja um fruto do Espírito Santo e na manhã de Páscoa, sim, o Espírito Santo já está lá, não foi derramado em plenitude como em Pentecostes, Jesus ainda não soprou sobre os seus discípulos dizendo recebeu o Espírito Santo, mas somente na notícia, na notícia de que Ele ressuscitou, ali surge uma grande alegria, essa alegria que é maior do que uma disposição psicológica, é uma alegria na certeza que, apesar das tempestades, o mundo inteiro pode estar contra nós, mas o céu é meu amigo, eu sou amado e sou amado não importa as circunstâncias, a ressurreição de Cristo garante isso, depois da tempestade e da borasca da sexta-feira santa, da morte, do silêncio terrível do sábado, surge um novo dia, o dia da alegria. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.